Oi, hoje à noite a sua ceia de Natal vai ter uma sobremesa e tanto. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. É, hoje é o especial sítio do pica-pau amarelo que o vídeo-show bisbilhotou só pra você. Pô de casa, dá licença? Uh, vídeo-show, que alegria! Vieram pra ver a nossa festa de Natal? Estamos arrumando tudo. Hum, e como tá tudo arrumadinho, hein? Pelo visto, essa festança natalina vai sair no capricho. Olha que emoção! Está linda a nossa árvore. Olha as crianças, cada um está realizando um trabalho aqui. Dona Benta, me dá um pirulito pra prender? Caiu por aqui no chão e uma banda também. Obrigada, Dona Benta. Os três subiram na escada pra colocar os enfeites lá em cima. Com licença, Dona Benta, sem querer interromper a sua bela palavra, a Emília subiu em mim pra ajudar na árvore, não é? Usou um ombro? Nos dois ombros. O sítio vai ficar lindo. Lindo e movimentado, porque como sempre, a turma vai receber visitas. E uma delas, caída do céu. Olha lá! Olha lá! Ali, ó! Olha lá, Emília! Ali, ó! Olha, olha! E caída do céu, literalmente. Será? Será que é o Chileão de Natal? Bom, na dúvida, o melhor é perguntar. Dona Benta, como é que começa essa história? Começa com esta figura aqui, não é? Que vem diretamente do céu para iluminar este sítio, consequentemente, a todos aqueles que estejam integrados ao sítio, né? Ah, sei. Mas e as gostosuras pra logo mais? Já tá tudo pronto? Como é que estão as rabanadas? Sim, porque Natal sem rabanadas não é Natal, não é? A nossa ceia vai ser, ó, da pontinha da orelha. Espera só, hein? Hum, assim até a gente dá pulinho de alegria. Resta saber o que a galera pediu pro Papai Noel. Nós pedimos sempre um presente muito especial. Nós queremos que o mundo seja melhor, que as pessoas sejam mais felizes, que a estrela de Natal brilhe em cada lar nesta noite. Então, queridos, até mais tarde e... Feliz Natal! E o Natal vai ser feliz mesmo com o especial do sítio que vai ao ar, hoje, logo depois do Brava Gente.